Será que eu mereço, fãs? Será que eu mereço? Veio de novo se iniciando, tô mudando na área. Pobre quando veio a banheira, tem que tomar um banhozinho de banheira aqui, fãs. Os ricos é normal, né? Mas eu não tenho banheira em casa. Vou tomar um banheirinho aqui uns 5 minutinhos pra relaxar. Positividade, agradecendo a vida, pensando na vida, pensando quem eu era, quem eu sou, né? E obviamente evolução, quem eu sou hoje e quem eu quero ser. É uma conta rápida, é um caminho único. Eu percorri um caminho pra chegar onde eu tô hoje, porque eu quis... Opa, não vou pôr no espelho que eu tô pelado. Eu percorri um caminho pra chegar até aqui agora, só que eu almejo evolução. Então, se eu continuar satisfeito com o que eu tô hoje, a tendência não é ficar plano. A tendência é o gráfico cair. E eu quero voar mais e mais e mais. Então, vou de novo se iniciando, jogando na banheira. Se tem que, eu juro quase ficando pelado, olhando o espelho. Tem like, que delícia, então vamos ver o que é nóis. Aí, iniciando o meu treinamento de ombros aqui na academia. Acordei um pouco tarde, são 10 horas da manhã, mas tá extremamente aqui em Nova York. Aproveitei pra fazer aquela sonequinha top. Fazer meu primeiro exercício, elevação lateral na máquina. Máquina top pra caramba. Olha o maquinário que eu tenho aqui na clínica disponível. Eu sou feliz, mano. Feliz demais, cara. Onde eu tô, onde eu cheguei. Musculação é minha vida. Eu treino todos os dias, sou formado em educação física. Feliz, mano. Então, eu poder só treinar aqui nos Estados Unidos, só treinar em Nova York e ter essa visão aqui, pra mim, eu já sou feliz, velho. Eu sou feliz, mano. Olha isso aqui, Feliz. Tá ligado? Treinar e dar uma olhadinha. Tô na Times Square, velho. Foda demais, Feliz. Eu quero que vocês cheguem nos seus objetivos também, mano. Só dependeu de mim pra eu chegar aqui, só depende de você pra eu chegar aqui, mano. Motivação a todo momento no nosso canal. Apesar de ter os conteúdos que vocês gostem, que vocês não gostem, mano. Absorvam somente o que vocês necessitam pra eu chegar nos seus objetivos. palavras, atitudes e se motivam com a gente, porque os robôzão vai passar na Times Square, mano. A meta é passar os robô, mano. Pensou o cara passando. Mano, bateu o pré-treme pra roubar o robôzão do cara pra dar uns redes. Saí do meu quarto, tropecei no quarto e já tô aqui, Feliz, ó. Nossa, promoção do iogurte, mano. Olha lá. Passou, velho. O iogurte da Danone de proteína, velho. Os caras estão embaçados, hein, mano. Hoje eu sonhei ter minha marca ali. Pensou? Em busca do chipolins pro calvo, segue nós. Quebrada venceu aqui. Vamos ver, mano. Meteu o louco. E segui a vida. Então é isso. Acabei de treinar. Tomei um uenzinho. Agora vou comer uma comida sólida. Pra sustentar meu dia, né, não. Dificilmente você vai conseguir manter dieta aqui em Nova York, Feliz. É muita coisa errada, muita coisa ruim. Principalmente no hotel, que não tem fogão, não tem geladeira. Então você tem que meter o louco. Vou comer um chipolho. É frango e arroz. Mano, tá frio, hein, Feliz. É louco. Feliz, eu comprei um gorro, mano. Porque tá muito frio andar em Nova York. Eu tava dando um rolezinho. Agora eu vou pegar meu pipa e ir sentido Central Park, mano. Será que vai dar bom? Vamos ver. Acompanha. Já deixa aquele dedão no like. Frio do caramba aqui. Tá menos 2 graus, velho. Mas tamo andando como? Sonhando, mano. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão do Central Park, galera. As árvores sem flores. Sem ramos, né? Sem... Tudo sem cor, mano. É o frio, velho. Pega a visão. Qual a chance, mano? Só tá um pipa nos tapas aqui, mano. Será que vai dar ruim? Será que vai dar bom? Não sei. Tô curioso. Será que alguém vai perguntar... What is this? Como é que eu sei o nome disso aqui, mano? Não é kite. Vamos ver no que vai dar isso aí, mano. Tô no alto aí. Será que alguém vai mandar a busca? Qual a chance, mano? Nenhuma. Esse molecada aqui não... Não empina esse tipo de pipa que é diferente. Vamos ver. Vamos ver. Acho que aqui vai ser o lugar pra eu começar, mano. Tem espacinho. Eu queria ter alguém pra segurar, pra gravar. Vou ver se eu consigo gravar, né, mano. Assim, não empinando pipa aí. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar isso aí, galera. Minha pipa tá aqui. Eu tô com um bastão aqui. Vamos ver, mano. Minha pipa. Vou pôr aqui. Vamos ver, Fals. Vamos ver. Minha pipa tá aqui. Minha pipa tá aqui. Minha pipa tá aqui. Minha pipa tá aqui. Inscreva-se O vento tá meio ruim galera Dei muito tapa aqui, meu braço chega tá doendo Vamos mais pra lá, vamos lá mais pro meio Mas nós trouxe pipinha Que eu fiz aqui, tá dando só os tapas Vou rolar minha linha e vou tentar pular do meio Olha o esquilo Esquilo quer vir pras ideias Sai fora Vem pras ideias pra você ver Roubar meus pipos Central Park mesmo com frio A galera fazendo esporte A galera com os cães dando rolê Olha o esquilo Bonito Aqui é o famoso Central Park Parque de Nova York No meio a tantos prédios Esse parque foi totalmente construído É uma engenhosidade da era moderna Foi construído Foi adaptado Ao crescimento de Nova York Top, mano Top, top, top Vamos tentar pular o pipo lá do meio O único problema aqui no parque é que não tá ventando Não tá vindo aquele vento Ainda bem porque se viesse um vento frio Aqui se viesse o vento e o frio junto Então eu vou subir naquela pedra ali Vou ver se tem algum ventinho Se não der Deixa pro outro dia Empinar uma pipinha Eu vou tentar empinar essa pedra aqui Vou tentar empinar aqui Tá tendo um ventinho aqui Se não der Porque o vento é frio Vento frio da porra Vamos ver Vento frio da porra 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 Acabei de levar um tombo ali, mano Eu não vi esse buraco Mas a pipa tá lá Tá lá, filha Tá lá Mano, que tombo que eu levei Que tombo que eu levei Mas o pipa tá lá Tá lá Vou mandar mais linha Opa, be careful Quase cortou a linha aqui na mão O pescoço, ainda bem que não tem cortante Molecada toda interessada pelos pipa Essas duas crianças Eu não sabia falar lata de linha Falei line É um kite Eu não consegui resumir muito O que que era uma lata de linha Pra molecada, né Missão, mano Quase eu bato a cabeça aqui, velho Eu tava dando tapa, fellas Daí a pouco eu sobrou Acho que me sujei todo, mano Não sei se eu não gravo Acho que não gravo não Porque tava pra lá Mas eu quase bato o crânio Pensou? Falei de cabeça Filzão ali ficou preocupado Você tá bem? Eu falei Não, tô bem Ainda bem que eu não me machuquei, né Galera, eu curti muito esse tênis, mano O único problema aqui é o valor dele, velho Oitocentos e vinte e cinco dólares, velho Sem ideia Curti muito esse rosa também, ó O único problema dele Mil dólares, velho Isso é louco Quem tem coragem, pai Mil dólares Oitocentos e vó Top, mano Mil dólares, velho Olha esse vermelho Setecentos e oitenta Pesado? Mas esses aqui também Olha esse roxo, mano Se fosse até um cem, mano Mas é Olha o preço Novecentos e noventa e cinco, pai Você é louco Novecentos e noventa e cinco Pega a visão Olha esse Novecentos e noventa e cinco Vamos ver o chineninho Trezentos E o O Greg com desse Dozentos e dez dólares, velho Mil reais o chineninho Isso é louco Essa viagem aí Não comprei um tênis ainda Uma camisa Comprei esses garros só E comida Tá dentro da minha cota aí de patrocínio, velho Vou ver se eu compro um tênis Que é de lei Alguns Mas é baratinho, né Cinquenta, sessenta dólares Dos que eu sempre compro Mas eu gostei muito Daquele preto da Balenciaga, velho Muito bonito, velho Speed que chama, né Uma pena ser setecentos dólares Mano, acabei de chegar no hotel, velho O cara caiu aqui, mano Caiu, tá bêbado Vou levar um tiro Ele tá vivo, tá respirando Só que ele tá bêbado Será que eu acordo Será que eu acordo, hein, velho Será que eu acordo, hein, velho Vai Tem gente, opa Alô Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Dinheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O cara falou que é um amigo dele não Pior que tem dinheiro pra tu quanto é lado E eu, hein Você é uma pessoa já Tem uns cem dólares ali, velho A chance de eu tirar dinheiro dos outros Vou lá embaixo avisar a galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou ver que eu não sei o que é Tchau, tchau Boa Boa Hey Hey, wake up man You know where you at? You been drinking? Alright Cool beans What were you staying in? Yeah Listen man You're in the middle of the whole week Yeah, absolutely I don't care Well, you got money on the whole place Yes, absolutely Thank you, brother I didn't need to get out No problem The guy is stuck He called the police I don't know I closed here, it's possible to give me But I was like I was giving money to the insurance Probably he will take it Probably, I can be julgating someone But Caraca, que foda Chamei o segurança O meu trabalho tá feito Tem muito o que ser feito Muito feliz Galera, tô finalizando o vídeo Queria falar Mano, você que tá junto aí Vem usando as roupas aí Tá tudo disponível no meu site Tá Loja shape inexplicável.com.br Tem as suas camisas hype Camisa pesada a respeito Blusão Buxaria Tem a shoulder bag Camisa bruxo Estudando plataforma normal Essa que eu trouxe aqui Estudante da plataforma Tem os bonézinhos pesados Então fideriza lá mano Ajuda a nós aí Não comprei nada aqui em Nova York Só comprei comida até agora Onde comida tá tudo incluso No meu patrocínio né Então, fora isso Não comprei nenhum tênis Nada, 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 nada Pra falar que não comprei Comprei uma tesoura Um protetor labial E só Fideriza lá mano Tem os bonézinhos novos Os novos lá Ajuda que agora é a parte Já gastei pra caramba Com a Casa Maroma Mas agora é a parte Mais Pesada E querendo ou não Que tá me ajudando É o site também Toda hora tem Porque É o seguinte Eu investi maior nota no site E quando você faz a compra Eu só recebo daqui 40 dias o dinheiro Então Tá Meu dinheiro tá pulando por aí Se você puder fiderizar Tá com a gente aí Vai ajudar muito Nesse final da obra aí É a roupa que a gente usa A roupa que a galera usa Vou deixar aí Tem o cupom oportunidade Te dá um desconto E ainda quando eu voltar Eu vou sortear uma pessoa Que comprou com esse cupom Pra passar uma semana com a gente lá Fideriza Tamo junto E é nóis